Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Asso Terra não é nossa aliada Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza considerando onde está Agora digam por que estão aqui e também por que não devemos matá-los Eu posso ler você, você não é da Exo Terra Eu sou do plano terreno como você, mas o meu empregador Cotalcan é da Exo Terra Então agora eu sou da Exo Terra Digam o que querem Somos emissários. Precisamos falar com Kotal Kahn. Aqui. Temos o selo oficial de Raiden. Posso comprar um igualzinho naquela barraca ali. Olha só. Você pode nos prender e até nos matar. Mas se estamos falando a verdade, você pode receber menos. Ou pior ainda. Você nos leva até o Kahn e eu digo que você nos derrotou. Talvez você ganhe um bônus. Não tem nada a perder. Sigam-me. Nessa época de guerra, devemos considerar cada recurso como uma arma a ser usada a critério do nosso imperador. Pegar sem autorização é roubar das mãos do próprio Kotal Kahn. Portanto, por ter sido culpado de roubo, você foi condenado à morte. Eu estava com fome, eu... Sua sentença será executada imediatamente. Morte? Por essa minharia? Lembre-se de onde está. Jin? Não, 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 não. Saia daqui, vai! Sabia que não devia ter ouvido você. Uma lição de confiança, de um mercenário. Uma nova oportunidade de aprendizado. Você devia se envergonhar. Uma arma é melhor, está aí. Você vai se envergonhar. Você vai se envergonhar. Você vai se envergonhar. Você vai se envergonhar. Minha alma! Vem cá! Vamos brincar, dor! Não podia pedir um pônei como uma garota normal. Os arquivos nunca mencionaram simbiontes. Não podia pedir uma garota normal. Não podia pedir uma garota normal. Ah! Já, mas pegou! Uou, ela colocou! Você aqui faz problema, magrelo? Problema faz você! Fica feliz por ter nascido. Fica feliz por ter nascido. Fica feliz por ter nascido. Adoro saber mais sobre você. Uma pena você ser louca. Vocês estão bem? Fica feliz. Mas, como honramos os acordos de Reiko, vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Quer aproveitar essa oportunidade para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão? Porque nem todos eles são irrecuperáveis. Eu me pergunto. 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 Tchau, tchau. Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lao. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kondin. Não. Não o bastante. Era isso. Não. Não puxamos. Você não sabe esse mesmo, Kondin. Acho que você não vai receber. Ele é muito ruim. Não, eu quero queira. Não, eu quero queira. Não, eu quero queira. Eu quero queira. Não, eu quero queira. Não, eu quero queira. Eu quero queira. Eu quero queira. Me solta. Sangue de Kung Lao. Descendente do Grande Kung Lao. Um ladrão comum. Você achou que poderia entrar livremente em meu templo e sair de lá? Sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva. Deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin. Como Kung Lao antes de você. Eu não posso. Eles não vão aceitar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com quem o seu coração deseja. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais, Kung Jin. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. O plano terreno jurou manter em segurança quando nenhuma participação foi oferecida à Exoterra. Nós fomos atacados, não à Exoterra. Kotal Kahn. O fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn. Sob a lei da Exoterra, clamo pelo direito de defesa. Por combate. Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre Exoterra. Saiba também. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Isso. Cadê? Você já passa. Apenas mais algumas coisas. Onde mora? Temos boa palavra pra gente como você. Ah, você nem tentou direito. Que joelhos! E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o Plano Terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora, mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Mileena está com o amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Não. Imperador, eles não são de confiança. Devora, será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... acordo. Sobrando... Eu tenho um ação.